Bom, gente, agora vamos fazer o meu. Então, pessoal, eu vou ficar aqui ao lado dela pra auxiliar qualquer coisa, né? Bom, gente, lembrando que o meu sapato precisa de cola, corante, um pouquinho de amaciante e uma tampinha de álcool. Vamos começar a dar a cola. Não deu. Muito difícil, viu? Bom, gente, ó, agora que eu terminei de colocar, sobrou um pouquinho aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim um pouquinho aqui. Tá, pronto. Bom, gente, agora eu vou colocar o álcool, né? Opa! Aí, isso! Não, agora mexe muito bem. Ó, daí tem que mexer um pouco. Nossa, molinha, né, Caô? É. Aí, não dá pra ficar ali. Acho que essa já tá boa, né? Aham, já tá bom, gente, agora. Eita! Agora vamos colocar corante. Cuidado, corante. Dá uma cor. Entendeu? Aí. Poxa, pode colocar um pouquinho mais, acho, né? Pode colocar um pouquinho mais. Bom, gente, agora eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu acho que vai ficar caro, minha mãe. Tá bom, mãe. Tchau, tchau. Segura bem, quando... Ai, tô fazendo tragédia. Agora eu vou colocar... Só parece ser, tipo, vermelho. É. Fica bonita essa cor, hein? Tá bom. Tá bom. Tá muito lindo. Eu queria que você se perca, né? Mas é que fica, né? É. Não é que você sabe. Bom, gente, agora, ó... É... A cor do meu é... Rosa cereja. É rosa cereja. Vinha vermelha. Ó, o amaciante é uma só tampa. Eu vou colocar aqui. Ai, que lindo amaciante. O legal é que as duas são meio que rosa, né? É os dois rosas. Ai, eu tô bem legal. Nossa, gente, esse cheiro é muito bom. Né, Mari? Eu tô sentindo daqui, gente. É muito bom. Olha a cor, agora ficou muito mais bonito. Agora ficou bem lindo. Esse tom de rosa. Eu achei que ia ficar um pouquinho vermelho, porque eu coloquei bastante corante. Mas acabou ficando nessa cor. Eu acho, na minha opinião, que ficou bonito. Sim. Bom, gente, agora eu vou lavar. É, só pra... Tá bem na... Tá bem na consistência da moeba. E agora a gente vai lá, eu vou lá lavar e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ó, agora que eu já lavei, eu vou mexer mais um pouquinho, assim. Mas, ó, ela ficou na consistência muito boa e a cor dela, ó, ficou muito linda. Ficou rosa muito bonita. Ficou rosa farinha, mas ficou bonita. A gente tinha esquecido do glitter, mas só na minha deu pra colocar, ó. E ficou muito legal. Foi uma experiência incrível da gente fazer, tipo, foi a melhor experiência que a gente já fez. E, ó, gente, sempre lembram-se de colocar no potinho para a sua moeba não ressecar e você aproveitar muito mais ela. Um potinho que feche bem. Aí, tipo, gente, se vocês deixarem ela em qualquer lugar, ela vai ressecar. E você vai ficar sem a moeba. É, aí você vai ter que fazer tudo de novo. E tome cuidado para não gritar em nenhum lugar, né? Porque, tipo, se você acorda em um lugar de uma moeba, porque sua mãe gosta muito, sua mãe vai ficar tchau. Te cabe no meu pé. Te cabe no meu pé. Te cabe no meu pé. A experiência foi muito legal. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E me seguir nas redes sociais. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.